Se não existe vida fora da terra, o universo é desperdício de espaço Mas as estrelas apareceram na minha frente quando eu recebi seu abraço Fui um tanto quanto muito mágico, entro no buraco negro só pra voltar E ver seu sorriso lá no passado fazendo minha mente flutuar Mas sei lá, se existe vida fora da terra, disso eu não sei Mas eu quero aproveitar cada momento com você porque a vida é sem replay Navegando no oceano dos seus olhos, tenho certeza que eu velejei Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Navegando no oceano dos seus olhos, tenho certeza que eu velejei Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Navegando no oceano dos seus olhos, tenho certeza que eu velejei Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem